Comenta o que vocês acharam. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Olha, eles estão tentando fazer a mesma coisa que funcionou nos países vizinhos, né? Demoniza o trabalhador, o cidadão de bem, que paga impostos e favorece a bandidagem. Faz homenagem, ó. Câmara Municipal presta homenagem a criminoso que morreu no confronto com a polícia. Vê se alguém prestou homenagem ao policial da rota que foi morto. Não, né? Alguma câmera municipal. É onde eu sei, não. Pode até ter prestado, mas até onde eu sei. Agora, não importa, não importa. Prestar homenagem a bandido, aí tá de sacanagem. É com muito pesar que... Ah, vai, sifo. Vai, sifo. Não tem como você engolir uma coisa dessa. Prestar homenagem a um bandido, a um cara que desapropria pessoas. Você tá de sacanagem comigo. Você tá de sacanagem que a gente vota nesses caras pra que eles façam isso aqui. E a população aplaude. Sabe por que que eles fazem isso? É porque esse pessoal do lado esquerdo, o voto deles, são os caras que tão lá guardados. As mães, os irmãos, pai, parentes, tudo. E onde você vai, tem. Onde você for, aí tem, meu filho. Aqui, onde eu moro aqui, filho, pessoal, tá tudo guardado. Filho, marido, tá tudo guardado lá. Quem que se acha que esse pessoal vota? É sinistro, né, gente? Então, eles vão sempre estar defendendo aí o lado deles, só que não prestando atenção que está prejudicando o país, né, prejudicando o país inteiro por causa de um faz-me-ri aí ganhado na, na, quando ganha as eleições, né, complicado, muito triste, muito, muito mesmo.